Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate e também lá no Facebook, o grupo Matemática Sem Fronteiras. Também participo lá no Telegram, canal Mário Lima, lá no Telegram. E me pediram esse problema aqui, eu achei o problema interessante e resolvi compartilhar com vocês. O problema é bastante legal, eu achei. Bom, eu gostei do problema. Então se você está assistindo o nosso vídeo e não é assinante o nosso canal, o pessoal do Telegram dá uma força aí no canal para a gente, tá bom? Então é o seguinte, olha, o que se conhece? Se conhece esse ângulo B e esse ângulo C. E se conhece esse A aqui, lá no oposto ao ângulo A. Ele quer provar que a área do triângulo é dada por aquela expressão. Então o que eu fiz? Eu tracei uma P perpendicular, tracei a altura, né? Tracei a altura aqui, a altura AH. Chamei esse segmento de M. E a altura aqui é o nosso H. Tá legal? Bom, o que eu fiz então? Se aqui é M, é claro que esse outro segmento vai ser A menos M. Tá? Muito bem. Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Quem é a área desse triângulo? Tradicionalmente, A desse triângulo é A vezes H sobre 2. Base vezes altura sobre 2. A vezes H sobre 2. E guardei isso aqui. Bom, vim trabalhar com as tangentes. O que é a tangente de C? É o cateto oposto H sobre M. Tangente de C nesse triângulo, AHC é H sobre M. Quem é a tangente de B? É o cateto oposto H sobre A menos M. Legal? Aí eu fui eliminar esse M. Bom, pera aí. Aqui, você pode dizer que M vezes tangente de C é o H. Hã? E aí, quem vai ser o M? M vai ser H sobre a tangente de C. Tá certo? Então eu vou trazer aqui para eliminar esse M. Eu não quero esse M. Esse M só me atrapalha. Então, se me dá tangente de B é H sobre A menos M. Que é H sobre tangente de C. Tá bom? Bom, dessa equação, eu vou multiplicar. Eu vou ter tangente de B multiplica A menos H tangente de C. Multipliquei, né? Isso vai ser igual a quem? Ao nosso H. Então vamos desenvolver aqui, ó. A tangente de B menos H tangente de B tangente de B sobre tangente de C sobre tangente de C é o nosso H. Já tá tomando a cara, né? Tá tomando o formato já. Eliminando os denominadores, eu vou ter A tangente de B menos H tangente de B é igual a H tangente de C. Tá certo? Muito bem. Bom, o que a gente pode fazer aí, então? Eu vou tirar o valor do H, né? Eu vou ter A tangente de B vai dar H em evidência lá do outro lado tangente de B mais tangente de C. Tá legal? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. E as vezes esse é igual a H tá? Então ficou A tangente de B H tangente de B sobre tangente de C igual a H. aparentemente não tem nada de errado. Tá? Aparentemente tá tudo certinho. Bom, daí o que nós vamos ter? Nós vamos ter A sobre H é igual a tangente aqui ficou faltando tangente de C, né? É A tangente de B tangente de C é isso que eu tô estranhando. Na hora de tirar o mínimo aqui tangente de B tangente de C. então A tangente de B tangente de C tá fechado, né? Tá fechado porque A sobre H vai ser tangente de B vezes vou passar esse cara aqui pra baixo tangente de B tangente de C e aqui em cima tangente de B mais tangente de C. bom acontece que a área é H sobre 2 tá? É A vezes H sobre 2 perfeito? e aqui eu tô com A sobre H eu tenho que dar um jeito de inverter isso tá? Certo? Se eu não errei nada tudo certinho eu tenho um jeito de inverter isso bom se eu multiplicar por H vai adiantar? deixa eu ver H sobre 2 então vamos fazer o seguinte vamos inverter aqui vamos fazer H sobre A é tangente de B vezes tangente de C já tá pronto, né? sobre a tangente de B mais a tangente de C tá? para que eu tenha H sobre 2 eu tenho que multiplicar por A A2 em cima tá? A2 em cima eu vou ter aqui A2 sobre H vezes H sobre A é igual a 2 tangente de B tangente de C sobre a soma acabou, né? acabou porque aqui vai simplificar vai dar H basta dividir por 2 então daqui simplificando eu vou ter H dividindo por 2 eu vou ter a área H sobre 2 lá de 1 ó a área então isso é quem? é A2 tangente de B vezes tangente de C como eu dividi por 2 né? vai estar aqui já A2 sobre 2 tangente de B deixa eu escrever deixa eu escrever isso melhor aqui que tá meio confuso aqui tá? aqui simplificou, né? então ficou AH mas eu quero H sobre 2 então basta dividir por 2 então ficou A2 sobre 2 vezes aquilo lá tangente de B tangente de C sobre a soma mas isso quem é? é a área que nós queríamos demonstrar então tá aí demonstrado quando se conhece em um triângulo os dois ângulos B e C e o lado A a gente pode determinar a área através dessa fórmula A² você vai ter o A sobre 2 a tangente do ângulo B vezes a tangente do ângulo C sobre a soma das tangentes então tá aí demonstrado tá legal? pessoal, espero ter ficado claro que vocês tenham entendido parece que a câmera enquadrou bem aqui não tem nenhum problema tá? se você não assinou o nosso canal dá essa força pra gente tá bom? um abraço até a próxima